O deputado Raul por um minuto, em seguida o deputado Sandra Alex por um minuto e o deputado Pepe Vargas que vai se dirigir à tribuna. Deputado Raul. Senhor presidente, venha a esta tribuna saudar a londrinense Adeluce Moraes que participou no dia 27 de novembro da 29ª edição do campeonato mundial de ultramaratona correndo 100 quilômetros integrando a seleção brasileira realizada em Alcázaras, na Espanha. Adeluce, nossa querida amiga atleta Adeluce, é exemplo de determinação e foco. Como atleta comprometida, fez uma preparação intensa e acurada, acompanhada por diversos profissionais para concluir a prova. Assim, o trabalho da atleta mostra a força e a garra do povo paranaense e londrinense exaltando a importância do Estado do Paraná. Por fim, senhor presidente, quero cumprimentar a atleta que representa muito bem Londrina e o Paraná e o Brasil no mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente. E peço um voto de louvor nos termos que estou requerendo aqui, o voto de louvor para a atleta Adeluce Moraes. Por favor.